Cobertura da Francal 2015, apoio, bolsas Monferraro, design arrojado e sofisticado, mulheres lindas e modernas sempre. Nesta cobertura da Francal 2015, visitamos agora o estande da Usaflex. E vamos conversar com o presidente desta empresa que o Brasil e boa parte do mundo já conhece e é com muito orgulho da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Ju Erci, vamos conversar sobre a questão que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo delicado. A Francal pode alterar isso? Vem para mudar isso? Olha, Cláudio, a Francal sempre foi uma feira boa para a Usaflex, independente de crise ou não. E dessa vez, realmente o Brasil está numa crise, atravessando uma marola, como disse o Lula, mas para a Usaflex não tem sido um entrave no crescimento. Hoje da manhã, falando com os representantes, falei para eles, quando se atravessa uma crise, a gente não pode se encolher, a gente tem que dar um passo para frente. E a Usaflex fez um projeto, já no início do ano, tendo em vista os problemas que iam acontecer no país. E, felizmente, estamos conseguindo superar os problemas através de muito trabalho e criatividade. Outra questão, a questão da exportação. A gente sabe que, inclusive, a Francal está trazendo exportadores aqui para a feira, está investindo nisso. A exportação pode auxiliar no mercado interno? Eu acredito que pode alavancar, sim. Nós estamos exportando uma parte da nossa produção, tendo em vista que nós já temos lojas franqueadas no exterior. Mas a ideia é aumentar um pouquinho mais esse segmento de exportação, que estava um pouco esquecido no Brasil, em virtude da taxa cambial, que agora nos favorece. Isso faz com que muitos importadores estão nos visitando e, consequentemente, a gente vai fazer negócio com esse pessoal. Outra questão que eu queria ver contigo para a gente finalizar. O impacto positivo no Vale do Paranhana, sendo a empresa, a base principal da empresa é na cidade de Igrejinha. Qual o impacto que a gente pode transmitir para as pessoas que são do Vale do Paranhana? Olha só, Cláudio, o que eu posso tranquilizar, todos os lugares, os municípios que a Usaflex tem indústria, que não vai haver muita modificação em relação a demissões ou mudanças drásticas. Nós conseguimos atingir a nossa meta de faturamento no primeiro semestre, inclusive superamos o ano passado e a tendência que no segundo semestre a gente também atinja. Isso faz com que a gente possa, com tranquilidade, dizer que a Usaflex não vai ter muitos problemas em relação a demissões, a mudança de produção ou modificar o nosso planejamento. Hoje a Usaflex, em Igrejinha, é a segunda empresa com o maior valor adicionado. E o prefeito sempre está muito preocupado, me fala, e eu acabei de falar com ele agora e disse para ele, prefeito, não tenha medo, vai continuar sendo a segunda em relação ao valor adicionado e ao retorno dos impostos para o município. Muito bem, queremos agradecer aqui, Juicir Lauk, que é o presidente da Usaflex, e ao mesmo tempo lhe parabenizar, de Igrejinha para o Mundo, esse é o slogan? Muito obrigado, realmente nós estamos exportando para várias partes do mundo, inclusive agora a gente vai começar com um projeto com mais lojas franqueadas pelo Brasil e pelo mundo e que vai aumentar a nossa produção também de calçados. Essa então é a nossa cobertura, conversando aqui com Juercir Lauk, o presidente da Usaflex, direto da Francal, aqui em São Paulo.